Música Olá, começando mais um programa Gente Legal, como sempre Dorcas, um prazer aço estar aqui né? É uma honra poder fazer esse programa, apresentar o programa Gente Legal que nesse ano de 2019 completamos 20 anos. É um prazer, é uma honra levar a palavra de Deus até a sua casa, até o seu lar, há duas décadas. É verdade, duas, isso assusta hein? Isso assusta, mas estamos aqui pela misericórdia de Deus. Então vamos com essa palavra abençoada, Paulo, vamos abençoar o povo. Vamos abençoar, vamos convidar então o apóstolo Sinomar do Ministério Luz para os Povos, porque aqui no Gente Legal é isso, eventos, matérias, você fica por dentro, você conhece como foram os eventos, mas é claro, tem a palavra que é fundamental para abençoar, edificar e transformar. Oh, oh, gente que legal! E aí, como vai? É um prazer estar na sua casa de novo. Me deram uma difícil tarefa de explicar quem é Deus, quem é Deus. Então eu diria que Deus é a força primária e motivadora da vida. Deus é mais do que uma condição de existência, como o espaço e o tempo. Ele não só existe, mas também age, cria e domina sobre todas as coisas. A existência de Deus é mais certa do que o mais certo dos teoremas geométricos. Todo mundo está cheio da grandeza de Deus. Ele é a plenitude do céu. Se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo. Toda a natureza está gritando que ele existe. Aquele que não acredita em Deus, não acredita em si mesmo. Negar a sua existência é negar que nós existimos. Podemos saber quem é Deus sem saber tudo o que ele é. Podemos tocar a terra, embora não possamos envolvê-la nos braços. Todos os homens têm, todos, todos os homens têm fome e sede de Deus. Então, que a sua mente e o seu coração possam se abrir hoje, porque o Espírito Santo quer dar sentido e significado permanente para a sua vida. Em nome de Jesus, fique com este recado neste dia para a sua vida e tome uma decisão. Que Deus lhe abençoe. Um abraço para todos. Amém. Catedral da Família apresenta Conferência Homem de Verdade Pastor Silas Malafaia Todas as coisas pela palavra do seu poder Bispo Oídes José do Carmo Deus quer tirar você do angelo e chamar você nessa vida Pastor Salmo Dilmar Jesus está à procura de verdadeiros adoradores Imperdível Então quem tem medo de errar, não amadurece Pastor Ricardo Vasconcelos Você é uma bênção, você é santo Pastor Lucas Galdino Quando você serve pessoas, Deus te ajuda Pastor Tiago Carpatia Hoje eu mudo o teu cativeiro Louvor Carlinhos Félix Dias 8, 9 e 10 de novembro Na Catedral da Família, sede de Goiânia Convites limitados Oh, oh, gente legal Graças e paz, queridos irmãos Estamos mais uma vez aqui no nosso programa Gente Legal Igreja de Cristo em Células Onde nós temos o pastor presidente O pastor Clodoaldo E hoje eu estou aqui para entrevistar Um casal abençoado Que hoje está à frente de um trabalho Que faz parte desse ministério Que é a Igreja de Cristo em Goiânia Pastor Mário e pastora Renata Mas interessante que conversando com eles Eu percebi que não havia no coração deles O desejo de se tornarem pastores E eu gostaria de perguntar para você, Mário Como era isso? Não querer ser pastor E acabar se tornando um pastor A gente nunca pensa que vai ser um pastor, né? Mas como a gente vem no dia a dia Deus vai trabalhando na nossa vida Vai fazendo um trabalho excelente E a gente vai vendo essa transformação Na nossa vida A gente quer passar para as outras pessoas Que é o cuidar Que é o transformar E falar da nossa vida sendo transformada Isso vai gerando no nosso coração Que nós podemos fazer mais Nós podemos ser De várias formas Significativo para algumas pessoas Que através do nosso testemunho Através da nossa humildade Através da nossa perseverança em Jesus Cristo Foi gerando esse sentimento em mim Que eu podia cuidar de pessoas Como os pastores já cuidaram de mim Como o trabalho deles Eu via que era de excelência Como eu via um trabalho assim Que insignificante Que significava muito para nós De salvar pessoas que estavam na lama De salvar pessoas que não tinham motivação E trazendo essa motivação para a minha vida Eu falei Eu posso me tornar um sim Mas através de Deus E fui transformado E meu coração hoje gera vidas Eu quero ser um pastor de excelência E vejo vários pastores como o senhor Pastor Arlan Pastor Leandro E toda a equipe dessa igreja de Cristo Em Goianira Que eu falo que nós estamos pastoreando Eu vejo aquelas pessoas sendo transformadas Para mim gera um motivo assim Tão grande de animação Que uma coisa que eu não queria Não queria ser pastor Mas hoje eu tenho certeza do meu chamado Então estou ali para servir o povo Como é bom irmãos A pessoa não quer Mas o chamado do senhor prevalece na vida dela E ela acaba recebendo e vivendo isso Então eu quero perguntar aqui para a Renata Renata Está do lado do seu marido Trabalhar nesse ministério Viver esse chamado Como é isso para você hoje? Hoje me motiva a estar próxima a minha esposa Isso gerou um sonho no coração dele E acabou gerando em mim De estar apoiando De estar perto dele E também as pessoas sendo transformadas Sendo restauradas Voltando a sonhar de novo Isso me motiva muito grande também Quanto Deus tem trabalhado na minha vida também E a presença do Espírito Santo sobre mim Então isso me motiva a estar na obra de Deus A fazer a obra de Deus E fazer mais e mais o que Deus tem nos chamado E quando a gente tem um chamado de Deus É muito gratificante É muito lindo o que Deus vai fazendo todos os dias Nos renovando, nos fortalecendo a cada dia A gente percebe irmãos Que o chamado não é algo fácil Viver a vontade do Senhor Viver os sonhos de Deus Não é algo fácil Mas quando nós nos enchemos do Espírito Santo Nós podemos fazer sim Nós podemos dar o nosso melhor sim E ser um pastor hoje Estar à frente da obra do Senhor É negar a si mesmo E viver os sonhos do Senhor Jesus Quando eu olho para a equipe de pastores Da Igreja de Cristo Do pastor Clodoaldo A gente percebe aqui nesse lugar Que todo mundo nega a sua vida Para viver a vontade do Senhor Jesus E que você que está aí nos assistindo Que você possa negar a sua vontade Viver os sonhos do Senhor Que é muito melhor do que os nossos sonhos Que Deus abençoe a sua vida Que você possa viver Todos os dias O melhor de Jesus Deus abençoe você É bom estarmos juntos aqui Mas é melhor estarmos juntos pessoalmente Esteja conosco todos os domingos Dezoito e trinta horas Nós temos um culto especial E você é o meu convidado Vamos celebrar juntos É bom saber É bom provar o poder de Deus O agir de Deus E você é meu convidado Esteja conosco Deus abençoará você Preste atenção agora nesta palavra Enganoso é o coração Mais do que todas as coisas E desesperadamente corrupto Quem o conhecerá? Eu, o Senhor Esquadrinho o coração Eu provo os pensamentos E isto para dar a cada um Segundo o seu proceder Segundo o fruto das suas ações Eu quero te dizer Não julgue as pessoas Simplesmente pela aparência Por uma atitude momentânea Nem pense que Deus esqueceu de você E não conhece o que há no seu interior Deus te conhece Deus quer dar a você a sua graça O que eu quero te dizer é Descanse no Senhor Ele abençoará a sua vida Que Ele te abençoe Ricamente Esteja conosco Um abraço E até o próximo programa Olá papai Olá mamãe Tudo bem? Mais uma vez aqui na Livraria Jerusalém Quero mostrar para vocês Essa grande variedade De bíblias para a sua menina De bíblias em quadrinho Para o seu meninão Para você educar ele No caminho do Senhor Jesus Esse material É aqui na Livraria Jerusalém Bíblias para os seus filhos Livraria Jerusalém A paz universal Um nome forte e abrangente Que traduz conforto e acolhimento Oferece aos seus clientes e associados O que existe de melhor em atendimento funerário no país Paz universal 40 anos Compromisso E qualidade Música 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 Catedral da Família Apresenta Conferência Homem de Verdade Pastor Silas Malafaia Todas as coisas pela palavra do seu poder Bispo Oídes José do Carmo Deus quer tirar você do angelo Chamar você nessa vida Pastor Salmo Dilmar Jesus está à procura de verdadeiros adoradores Imperdível Sandro Franco Errar é bom Porque você amadurece Então quem tem medo de errar Não amadurece Pastor Ricardo Vasconcelos Você é uma bênção Você é santo Você é próspero Você é vencedor Você é saudável em Cristo Pastor Lucas Galdino A sua cabeça Ela é invencível Você está por fora Meu irmão Há uma arma poderosa Na sua mão Quando você serve pessoas Deus te ajuda Pastor Tiago Carpatia Hoje eu mudo teu cativeiro Hoje eu faço soprar o seu nome E o Brasil vai conhecer Que você é minha filha Você é meu filho Louvor Carlinhos Félix Dias 8, 9 e 10 de novembro Na Catedral da Família Sede de Goiânia Convites limitados Faça sua inscrição pelo site www.homemdeverdadeatitude.com.br Ou pelo telefone 3281-4918 Olá É um grande prazer mais uma vez Me encontrar com você aqui no programa Prosseguindo neste tema Que já temos estudado Há vários programas sobre Os fundamentos doutrinários da vida cristã E os fundamentos práticos Da nossa experiência cristã Que a vida cristã é doutrina e prática Quando você olha os quatro fundamentos de Mateus Capítulo 16 Nós temos Cristo A igreja A cruz E o reino Em Atos dos Apóstolos No capítulo 2, versículo 42 Nós temos As doutrinas práticas E quais são elas Os fundamentos práticos Da nossa fé E quais são esses fundamentos Nós temos a palavra Doutrina dos apóstolos Nós temos a comunhão Nós temos o partido do pão E as orações E sabemos que Esses fundamentos Doutrinários E práticos Eles se configuram Aí Temos estudado até agora Sobre os dois primeiros fundamentos Hoje eu quero falar pra você Sobre o terceiro fundamento doutrinário Como também o terceiro fundamento prático Nós sabemos que o terceiro fundamento doutrinário É a cruz E o terceiro fundamento prático É a mesa do Senhor Aqui está Um assunto tão importante O assunto da mesa Lá em Lucas Capítulo 22 Nosso Senhor Ele fez uma exposição Deste assunto No sentido objetivo Paulo Em 1 Coríntios Capítulo 11 A partir do versículo 23 Ele faz uma exposição Subjetiva Daquilo que é A doutrina da mesa do Senhor Como nós precisamos saber Que é fundamental Para a vida da igreja Para o caminhar da igreja Para o progresso espiritual Da nossa fé Da nossa fé cristã Que nós entendamos A importância da mesa do Senhor A importância da doutrina da cruz Que Deus te abençoe Que Deus fale Poderosamente ao teu coração Com esta palavra Olá Eu sou o pastor Marcelo Da igreja Viver de Deus Olá Eu sou a pastora Pauliana E nós estamos aqui hoje Para mostrar para vocês Uma reunião de casais Que aconteceu aqui no templo Da igreja Viver de Deus Eu convido a vocês A estarem assistindo conosco Essa reunião abençoada Desta noite Já são oito anos Que eu, Aline O João Antônio Uma família Nós estamos aqui participando Sempre Hoje Falando sobre Família Uma reunião de casais Muito importante Que engrandece A vida conjugal Essa é uma mensagem Muito importante Que vem fortificar Cada dia mais O nosso relacionamento Para mim É muito importante Sempre estar tendo Essas reuniões No dia a dia A gente fica muito Atarefado Com família Com filhos Com trabalho Pagando contas E esquece O principal Que é o que te dá Uma base Para correr A trás disso tudo Que é a base familiar E estar aqui hoje É importante Para a gente reforçar Em Cristo A base da família E com a base familiar Forte O resto Você tem uma condição De correr atrás De resolver todos os problemas Vocês acompanharam conosco Nesse momento tão especial Nessa reunião de casais Que a nossa igreja Faz regularmente E a palavra hoje Foi sobre Eu me casei Para fazer O outro feliz E é tão importante Compreender os princípios Da palavra Que quando compreendemos Os princípios da palavra Tudo muda E assim tem sido O desejo de Deus Nos abençoar Quando entendemos E quando então Obedecemos Não é pastora Rosiane? É verdade É uma benção Quando nós aprendemos Do Senhor A viver em unidade E nos doar No casamento E venha participar Conosco na igreja Viver de Deus Também nos siga Nas redes sociais Será um prazer Receber você aqui Deus abençoe Graça e paz Povo abençoado Eu quero trazer Uma palavra Para o seu coração O título Desta mensagem É Quem é este? Muitas pessoas Têm essa pergunta E os discípulos Também tiveram Esta pergunta Quando Eles estavam no barco Estava tudo Para virar E depois que Jesus Acalma tudo Ele é despertado Então Os discípulos Podem usar Essa expressão Quem é este? Que até o vento E o mar E obedecem E eu quero dizer Para você Meu amigo Quem é este? Este é o que tira O angustiado E dá A ele Paz Este é aquele Que tira O homem do leito E dá Para ele Saúde Este é aquele Que tira A pessoa Das drogas E o coloca Em caminhos Deus abençoados Quem é este? Para você Deus Quer Ser Deus Em sua vida Se você tem passado Por muitas lutas Desperte-o Na sua vida Porque Ele quer Acalmar Todas as Tribulações Ele quer Dissipar Tudo aquilo Que está Angustiando a sua vida Que Deus abençoe E que você Sempre tenha Esta pergunta Quem é este? Que traz Para a minha vida A vitória A restauração E a resposta Shalom Que Deus te abençoe E quem é este? Oh, oh Gente legal Catedral da Família Apresenta Conferência Homem de Verdade Pastor Silas Malafaia Todas as coisas Pela palavra Do seu poder Bispo Oídes José do Carmo Deus quer tirar você do angelo Chamar você nessa vida Pastor Salmo Dilmar Jesus está à procura De verdadeiros adoradores Imperdível Sandro Franco Errar é bom Porque você amadurece Então quem tem medo de errar Não amadurece Pastor Ricardo Vasconcelos Você é uma bênção Você é santo Você é próspero Você é vencedor Você é saudável em Cristo Pastor Lucas Galdino A sua cabeça A sua cabeça é invencível Você está por fora Meu irmão Há uma arma poderosa Na sua mão Quando você serve pessoas Deus te ajuda Pastor Tiago Carpatia Hoje eu mudo O teu cativeiro Hoje eu faço Soprar o seu nome E o Brasil vai conhecer Que você é minha filha Você é meu filho Louvor Carlinhos Félix Dias 8, 9 e 10 de novembro Na Catedral da Família Sede de Goiânia Convites limitados Faça sua inscrição pelo site www.homemdeverdadeatitude.com.br Ou pelo telefone 3281 4918 Órion Auditoria e Contabilidade Responsabilidade e respeito com os nossos clientes Consultoria Auditoria Contabilidade E tributos em geral Ligue pra nós 3287 9292 Órion Auditoria e Contabilidade Comissão Auditoria e Contabilidade Hello, amores! Eu estou aqui na casa da manicure que há 38 anos conquista o mercado goiano. Olha a dica que eu trouxe para vocês. Maleta Fenza, super fácil, versátil e muito prática para o dia a dia. São mais de 10 mil itens esperando por você. Aqui tem a maior variedade de esmaltes do estado de Goiás. Sabe aquela cor que você deseja? Aqui você encontra. E aqui você encontra todos os produtos Amende. Seja o seu cabelo precisando de nutrição, hidratação ou reconstrução. Casa da manicure. Bom mesmo é estar em casa. Olá, mais uma vez aqui na Livraria Jerusalém. Se você está procurando DVD, playback, CD, uma infinidade você encontra aqui na Livraria Jerusalém. Grandes temas, grandes cantores, Lauriette, Shirley Cavalhais, Delino Marçal, aqui na Livraria Jerusalém. Bem, nós estamos aqui na porta do templo do Ministério Assembleia de Deus Pentecostal, Ministério Palavra que cura. Por que eu estou aqui? Porque lá dentro já está acontecendo um culto abençoado e o programa Gente Legal, como sempre, mostrando o que há de melhor no meio evangélico há mais de 20 anos. Nós estamos aqui para mostrar um pouquinho do poder de Deus, o que Deus faz na vida de pessoas e também pode fazer na sua. Vem comigo! A partir de agora, muito louvor e adoração para você! Deus vai na frente abrindo o cabelo, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenar os anjos para continuar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. O diferencial na minha vida, que está sendo dentro dessa igreja, é Cristo. A Bíblia fala que, vim de a mim, todo está descansado e oprimido. Eduardo antes, era Eduardo alcoólatra, Eduardo que fazia as coisas erradas, aonde não tinha mais amizade com a família, mas aonde Cristo restaura. Aonde eu encontrei o verdadeiro amor, uma verdadeira alegria. Aonde a alegria, antigamente, era em botecos, em bares, em drogas, em festas. Mas hoje não, hoje eu encontrei a Jesus. E no momento que eu acreditei, Deus fez um milagre. Nós precisamos de parar de andar de cabeça baixa. Nós precisamos acreditar que nós somos merecedor das bênçãos que o Senhor tem reservada para nós. E estamos aqui, esperamos que Deus vai fazer mais e mais milagres aqui ainda, né? Esperamos que, neste ano ainda, os milagres aconteçam, seja multiplicado em dobro em todas as vidas que necessita. Segunda, terça, quinta, domingo. Sete e meia da noite, nós estamos aqui esperando vocês de abraços abertos para nos ajudar e ajudar vocês também, assim como Deus nos dê a sabedoria. Olá, tudo bem? Uma alegria estar com vocês aqui, neste programa tão especial. E eu quero deixar hoje um desafio para você que nos assiste. O meu desafio é que você ore pelo Brasil. O mês de setembro, que estamos entrando e iniciando, é o mês que nós fazemos, é o mês da pátria brasileira. E eu quero te desafiar com o texto de 2ª Crônica 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. O Brasil precisa de cura. O Brasil precisa de restauração. Restauração contra a corrupção, contra a violência, contra tantos malefícios, contra o desemprego, contra a caristia. E de onde virá o nosso socorro? O nosso socorro sempre vem do Senhor Jesus, do Senhor, o nosso Deus. Vamos orar nesse mês de setembro. Tire todos os dias um momento para você orar pelo Brasil, pela sua pátria. Orar também pelo nosso presidente, orar também pelas autoridades do nosso estado, do nosso município, rogando a Deus que ilumine esses corações, para que haja punição a esses que causam violência, que roubam a nação. O Brasil precisa de cura. E a nossa cura virá do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar juntos. Eu quero que você venha na nossa igreja todas as quartas-feiras, no mês de setembro. Estaremos fazendo um grande clamor a Deus, pela nossa pátria e pelas nossas famílias. Que Deus abençoe a sua vida. Olhe para o futuro, não deixe de sonhar. Busque cada dia um jeito novo de lutar. Pense nas conquistas que logo vão chegar. Se entregue e prossiga, você vai alcançar. Vestibular Agendado Faculdade Alfredo Nasser. Inscreva-se pelo www.faculdadealfredonasser.edu.br Faculdade Alfredo Nasser, a faculdade que faz a diferença. O seu futuro está aqui. Catedral da Família apresenta Conferência Homem de Verdade Pastor Silas Malafaia Todas as coisas pela palavra do seu poder. Bispo Oídes José do Carmo Deus quer tirar você do angelo, chamar você nessa vida. Pastor Salmo Dilmar Jesus está à procura de verdadeiros adoradores. Imperdível Sandro Franco Então quem tem medo de errar, não amadurece. Pastor Ricardo Vasconcelos Você é uma bênção, você é santo. Pastor Lucas Galdino Quando você serve pessoas, Deus te ajuda. Pastor Tiago Carpatia Hoje eu mudo o teu cativeiro. Louvor Carlinhos Félix Dias 8, 9 e 10 de novembro Na Catedral da Família, sede de Goiânia Convites limitados Docs, final do programa Gente Legal Muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho Gente, está aqui todos os horários do programa Gente Legal Para vocês não perderem a palavra de Deus e serem abençoados. É isso aí, olha, pode entrar em contato conosco aqui pelo telefone É o maior prazer em levar o programa Gente Legal a todas as igrejas evangélicas. Estamos aqui para isso, para divulgar o seu evento, jovens, mulheres, enfim Todos que estão aí trazendo evento para edificar o povo de Deus. Conta conosco, tá bom? Shout it out Take it up, take it over, take it over Hey Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Tinky Leg out Tchau, tchau.